e nós estamos fazendo o esboço do quadro e agora com o pincel eu vou limpar né formato até onde que eu quero essa é a vantagem do giz né o olho dele fica mais ou menos aqui a boca a boca vai até os olhos então a gente tem praticamente aí o desenho de um outro golfinho é um golfinho aí de primeiro plano né nós temos aí o esboço desse golfinho aí preto verde cúpico preto e verde cor debaixo de algumas espumas eu posso aplicar um tom mais escuro isso eu projeto as espumas e eu vou criar mais um golfinho aqui né para que o equilíbrio aqui entre os golfinhos e vamos lá vou fazer um outro aqui ó e aí 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 Obrigado.